No fim de semana foi comemorado o dia do astronauta. A data, criada para homenagear a missão Centenário, ajudou a levar ao espaço o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, hoje ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. No início era o sonho de voar. Muitos diziam que era impossível. Minha mãe aconselhou, filho, você pode ser o que quiser na vida, se estudar muito, trabalhar, persistir e sempre fizer mais do que esperam de você. E ele conseguiu. Fez do Brasil o único país do Hemisfério Sul a ter um astronauta. Tudo começou em 1998. Marcos Pontes foi selecionado pela NASA por meio de um concurso público para fazer o curso que daria o título a ele. Apareceu a oportunidade que a NASA tinha um concurso, um concurso público para astronautas, e eu me inscrevi e acabei sendo selecionado e vim para cá, para o Johnson Space Center, em Houston, no Texas, para fazer o curso de astronauta, que é mais ou menos como você pensar num MBA. A viagem ao espaço foi em março de 2006. Era a primeira dele e também a primeira missão espacial brasileira. O astronauta Marcos Pontes integrou a missão Centenário, projeto criado entre o Brasil e a Rússia com destino à Estação Espacial Internacional. Foram dez dias a bordo de uma espaçonave. A maior emoção de tudo isso é representar o seu país. Foram dois anos de treinamento, depois mais seis anos até que acontecesse o voo propriamente dito. Então, sim, o governo federal deu o incentivo inicial e me ajudou durante todo esse treinamento. Desde 2019, o astronauta brasileiro está à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A pasta atua em várias frentes e vem desenvolvendo inúmeros projetos. Entre eles, uma parceria com a NASA em um programa seleto que prevê o retorno à Lua. E para quem tem o sonho de desbravar o espaço, o astronauta deixa o recado. Feliz dia do astronauta, dia 9 de janeiro. Um grande abraço para os jovens que estão querendo ser astronautas aí. Nunca desistam do seu sonho. Obrigado.